Vamos entender o que são cotas raciais? No universo das ações afirmativas, as cotas raciais são medidas adotadas por países como o Brasil para reduzir as desigualdades econômicas, sociais e educacionais entre as populações das diversas raças. As cotas funcionam como importante iniciativa contra a discriminação em um sistema que privilegia determinados grupos raciais em detrimento de outros. Leis federais estabelecem que parte das vagas ofertadas em concursos públicos ou em seleções para ingressos em instituições de ensino devem ser reservadas para pessoas negras, incluindo pretas e pardas, conforme os quesitos de cor e raça estabelecidos pelo IBGE. No IFPR, 20% das vagas em concursos públicos são reservadas para as pessoas negras. Já o sistema de cotas para o ingresso de estudantes, seis a cada dez vagas são reservadas para quem cursou o ensino fundamental ou médio integralmente em escola pública. Dentre esse quantitativo, há as subcotas para pessoas pretas, pardas e indígenas, com ou sem deficiência. Medidas como essas são necessárias para tornar mais justo o acesso à educação e a outros direitos constitucionais.